Na noite deste sábado 18, a seleção norte-riograndense de amputados estiveram no município de Carnaúba dos Dantas e participaram de um importante amistoso. A iniciativa de promover o evento é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer. É de a gente assistir um jogo desse e nos motivar para a vida, né? É uma superação, para a sociedade é importante, então a gente vai buscar esses eventos também de inclusão, para fortalecer a sociedade e Carnaúba dos Dantas. Se você tiver alguma dificuldade, você não pode colocar limites. E o resultado é esse, Juquinha. A gente está vendo aí um belo jogo. Eles têm uma limitação, mas aí o coração fala mais alto, o amor fala mais alto pelo esporte. Isso só engrandece eles e a gente. Luiz Pereira é o capitão da equipe e falou de superação. Paz, é, falar a verdade, não é fácil não, porque eu como ex-jogador, aprender tudo de novo, aprender a andar de moleta, aprender a chutar uma bola, só com a perna, não é fácil não, mas a gente dá a volta por cima, para mostrar que a gente tem condições de mostrar ao torcedor o nosso trabalho, o futebol, como é bom a gente participar do futebol. O Carnaúba dos Dantas está sendo hoje um privilégio, porque é a primeira cidade que nós estamos jogando aqui no Ceridó. E para a gente é muito bom, para a gente mostrar ao torcedor daquele Carnaúba dos Dantas, da região, que a deficiência não fica só em casa, não. Tem que sair para jogar, se divertir. Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho pela SADEF. Nós somos bicampeão da Copa do Nordeste, nós somos na disputa brasileira e da Copa do Brasil. Isso é para ver quem está em casa, que venha ver a gente jogando e venha ver como é o projeto da SADEF. A gente não só tem futebol, a gente tem todas as modalidades. Tem nadador, a gente tem cara que vai para fora do país disputar. Na pré-eliminar, os atletas de nossa cidade também participaram. A gente está super feliz por disputar com eles, ver a dificuldade que eles têm, mas sim parabenizar pelo incentivo que eles têm, a coragem, a determinação. Em nenhum momento eles quiserem ser melhor do que ninguém. E sim, buscando sempre melhoria. E você viu aí, saiu quase empate, mas essa vitória é especialmente para o time do Napoli, a torcida do Napoli, toda a população carnalbença que está de parabéns por ter prestigiado esse grande evento. A vinda é bacana, né? Um canto diferente para a gente, um esporte que não é reconhecido nacionalmente, aqui no interior. A gente é a primeira vez que vem aqui no Seridó, fazendo participação aqui da minha equipe, que gostei muito da evolução dela, com as meninas que bastante qualidade, da seleção daqui das meninas, qualidade gigantesca, toque de bola, o empenho dela está de parabéns pela vitória em cima da gente. E a gente tem que reconhecer, né? Perdemos, mas a gente vem aí novamente, e vamos ir para buscar a vitória. E o trabalho de superação, como é feito? É verdade, todos são os guerreiros aí, todos tinham duas pernas, acidente, tem que ser psicológico, tem que trabalhar, tem que incorporar o grupo, dar qualidade, dizer que eles podem, que, na verdade, vocês viram, eles podem. Eles podem, se fosse um contra um, uma perna contra uma perna, a gente sai daqui com a vitória. A superação é o que a comunidade aqui presente estava comentando, que isso não é um motivo de dificuldade, é a inclusão no esporte, é a diferença, é você querer ir e fazer a diferença. Então, esse time, ele não veio só competir aqui, ele veio mostrar também uma realidade que, através do esporte, eles vivem essa diferença, que é a questão da inclusão, que é possível, só baixa a vontade do querer. Essa é a seleção que representa o nosso Rio Grande do Norte. E aí Tchau, tchau.